Novidade no SC Agricultura. Estreia agora um novo espaço de comunicação no nosso programa. A ideia é esclarecer dúvidas e criar uma interação maior entre agricultores, pescadores, estudantes, extensionistas e pesquisadores. Com vocês, o quadro Epagre Responde. Olá pessoal, eu sou a Renata e daqui para frente estaremos juntos no SC Agricultura. É o quadro Epagre Responde, que traz você pertinho da gente para produzir o programa. Você pergunta e nós respondemos. Qualquer dúvida que você tenha na sua lavoura, no seu pomar, na sua criação, nós vamos procurar um especialista no assunto para ajudar você. Então pessoal, o pomar aumentando a infiltração. Isso tudo. Levada para a folha. E a pergunta de hoje vem do município de Itapiranga, lá do extremo oeste do estado. E o assunto é tomate. Vamos ver? Olá pesquisadores da Epagre. Meu nome é Riel Ritter, sou de Itapiranga e sou produtor de tomate. Na cultura a gente fala tanto dos macronutrientes nitrogênio, fósforo e potássio. Agora, em relação ao micronutriente boro, qual a função dele na planta e como é que a gente deve proceder à aplicação do mesmo? Sou pesquisador Leandro Rara, aqui da Epagre, Estação Experimental de Caçador, e respondendo a pergunta do produtor Ariel sobre a importância do boro. O boro é um micronutriente essencial para todas as plantas e não poderia ser diferente para a cultura do tomate. Esse elemento está associado principalmente com a formação de células novas e tecidos novos da planta. Então, plantas que têm deficiência de boro vão ter problemas de crescimento do sistema radicular e dos pontos de crescimento. Uma segunda importância do boro está ligado ao pegamento de frutos. Então, esse elemento é essencial na fase de polinização e formação de frutos. Então, plantas que têm deficiência de boro vão ter um baixo pegamento de frutos. Um distúrbio fisiológico que está associado ao boro é o chamado lóculo aberto, em que há uma rachadura na lateral do fruto. Então, plantas deficientes em boro têm uma maior incidência desse tipo de distúrbio fisiológico. Muito bem, como é que eu posso aplicar esse boro na cultura do tomate? Aqui dentro da estação experimental, pela produção integrada, o sistema de produção integrada, o CISPIT, que foi desenvolvido aqui na estação experimental, nós recomendamos de 3 a 5 quilos de boro por hectare, que eu posso aplicar na forma de bórax no plantio do tomate, na linha de cultivo, mais ou menos 30 a 50 quilos de bórax por hectare. Ou, o que também é muito utilizado e recomendado, é aplicar ácido bórico via gotejo em cobertura. Por fim, uma outra possibilidade, a terceira possibilidade, que é pensar principalmente em correção de alguma deficiência de boro, é fazer aplicações foliares de boro semanualmente. Ácido bórico como fonte ou alguma outra fonte de boro, para então atender a alguma necessidade, a alguma aplicação complementar de boro. Então, essas seriam as formas de aplicação do boro na cultura do tomate. Lembramos que o Epagre Responde depende de você, então participe! Faça um vídeo com a sua pergunta e nos envie pelo WhatsApp no número que aparece na sua tela. Não esqueça de gravar o seu vídeo usando o celular na posição horizontal, dizendo o seu nome e o lugar de onde está falando. Você ainda pode utilizar o e-mail epagrecomunica.epagre.sc.gov.br. Até o nosso próximo encontro! E aí E aí